A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse que o ditador Nicolás Maduro receberá garantias, salvo condutos e incentivos para deixar o poder do país. Vai acabar vindo para o Brasil ainda. Em nota enviada à agência de notícias AFP, Maria Corina, que está escondida com medo de ser presa, disse o seguinte, aspas, Estamos decididos a avançar em uma negociação. Será um processo de transição complexo, delicado, no qual vamos unir toda a nação. É isso aí, pessoal. Não está dando para o verde esconder as suas maracutaias e está forçando o Brasil. O Brasil tem que se posicionar. O parlamento brasileiro tinha que obrigar o Barbudinho a ter um posicionamento mais... Não é nem rígido, né? É o posicionamento correto de fazer com que o cara lá aceite a sua derrota. E como que seria o Barbudinho ir lá e fazer a votação? Olha, o bagulho foi roubado, tudo foi na malandragem, as atas saíram e provam que o verde perdeu. Mas ele fica em silêncio. Ele quer esperar o cara assumir para ele dizer alguma coisa. Cara, ele perdeu. O Barbudinho tem rabo preso com esse cara. Nada me tira isso da cabeça. Se não, ele já tinha... Ele não ia arriscar tanto. Porque ele está arriscando muito. Ele está apostando muito alto. E ele tem rabo preso com esse cara. Pode azedar o pudim para o lado do Barbudinho. Caso o ditador lá caia, né? Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela. Amassa o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos juntos terminar de assistir mais um vídeo. Até com esperança mesmo, hein? Mas é que não resta outra alternativa, Pavinato. A esperança. Quando você abre o quê? Eu já leu Machado de Assis. Quando você abre... A expressão Machado de Assis usa um português castiço. Você abre a boceta de Pandora. E tudo que há de mal sai e resta ao fim a esperança. É mais ou menos isso? Não, mas o pior de tudo é que na esperança não resta por causa de uma situação trágica como essa. Que no caso dela, ela está tendo uma inteligência que quando ocorreu em 2019, com a ascensão do Guaidó, ali eles não conseguiram equacionar o problema. Como assim? Ela precisa realmente ter que ceder a dar garantias e dar uma anistia. Ela vai ser obrigada a anistiar quase todos aqueles atos horrendos que estão acontecendo lá para tentar, de alguma forma, garantir a entrega do poder e tentar apaziguar as Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas estão comprometidas lá de uma maneira assustadora. O Galto Comando não está nem aí. Ele só está olhando para, afinal de contas, como que eles vão preservar o poder. Então, o que resta para Maria Corina Machado? Fazer de conta que acredita nas redes para as quais ela deu entrevistas aqui no Brasil. Fazer de conta que ela acredita que vai ter uma mediação por parte dos três países envolvidos que não são mediadores, eles são parte. Eles já praticamente se apresentaram como parte, admitindo o Maduro como vitorioso, indiretamente, porque é o que eles fazem. Então, ela precisa, estrategicamente, anunciar que vai dar uma alternativa. E essa alternativa vai passar por uma anistia e por um salvo conduto, para garantir as legais de que eles não serão molestados, porque os crimes deles são tão grandes que não tem como eles não serem presos. Então, ela precisa, estrategicamente, negociar essa conversa, esse diálogo, para poder assumir o poder. E aí é o que nós temos diante de nós. O que você acha que isso vai acontecer na sua análise fria? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele fica? Exatamente, ele tem cinco meses para chegar e convencer o mundo e esperar o mundo esquecer dessa tragédia, fazer de quanto está acontecendo. Por causa das tragédias que estão acontecendo ali, as pessoas vão desviar a atenção. Nós vamos ter, em breve, uma eleição nos Estados Unidos. Todas as atenções vão para lá. E se o Trump for eleito, o mundo vai querer dizer que o Trump é um marginal e um monstro. Por quê? Porque o Trump tem uma posição clara do que essa é de direita, ele tem uma posição clara do que é uma democracia, e as pessoas vão desviar a atenção. O que o Maduro vai fazer? Ele vai tentar pegar de um por um daqueles opositores. Como é que os criminosos organizados trabalham? Imaginando que ele possa ter um raciocínio parecido, não que ele seja. Mas como é que eles trabalham? Eles não vão atrás de você na hora que todo mundo está te olhando. Eles vão atrás de você na hora que todos esquecem de você, inclusive você esquece da perseguição, ou faz de conta que já está normalizado. Aí ele vai e te pega. Então ele vai pegar de um por um. Não vai ter esse processo de transição mesmo, porque o Brasil está passando a mão na cabeça, o México está passando a mão na cabeça, a Colômbia está passando a mão na cabeça, e os Estados Unidos não sabem o que fazem, porque tem o tio Paulo, com todo respeito à família do tio Paulo, lá governando os Estados Unidos. Então eles não sabem o que fazem. Tem que esperar a eleição do Trump, para o Trump falar, nós vamos não apenas reconhecer o Edmundo Gonzalez, como vamos colocar condição dele assumir o poder. teria que passar por uma negociação com a Rússia e com a China. Talvez seria o único processo em que uma tríade poderia garantir. Aliás, hoje faz 25 anos que o Putin está no poder. Hoje faz 25 anos. Olha que legal. Bem tranquilo, bem democrático. Professor Sons, só me permite, eu vou ter a ousadia de ter uma opinião um pouco divergente do futuro. Você acredita que ele sai? Eu não acredito. Eu sou... Então onde está a divergência? A divergência está na postura da Maria Corina. Talvez a Maria Corina, com enorme respeito e admiração que eu nutro por ela, professor, talvez ela esteja incorrendo no mesmo erro, por exemplo, que o Lord Chamberlain lá atrás, que tentou pactuar com um ditador, no caso Hitler, acreditando que ele fosse se resumir lá aos sudetos. Hitler estava ali disposto a invadir o que era Tchecoslováquia, né? E Chamberlain, ou ingenuamente, ou como bom pacifista, acreditou que fosse se resumir ao sudeto. Maravilhosa comparação, doutor. Aí, obrigada, professor. Uma ousadia, uma honra dialogar com as suas ideias. Acredito que ela esteja sendo um pouco ingênua, ou que ela esteja subestimando o grau de autoritarismo de Maduro. Primeiro, porque ditadores não cedem a acordos. Ainda que eles cedam a acordos, ainda que eles firmem, que eles coloquem a assinatura nos acordos, dificilmente eles cumprem acordos. Esse é o grande problema. Posso fazer uma interlocução com a senhora? Eu imagino. Claro, imagino. Sabe qual é o detalhe, doutora? Não, mas não precisa pedir. Você precisa pedir essa conversa de elevador? Primeiro você, primeiro você. É maravilhoso. É para entrar aqui, ó. Foi maravilhoso a senhora ter trazido a questão da negociação sobre o sudeto da Tchecoslováquia, porque ali a Tchecoslováquia não participou da discussão. Vamos imaginar que a Tchecoslováquia seja o povo venezuelano. Exatamente. Não está participando. Eu, particularmente, o que eu acredito? Ela não apenas não vai assumir o poder, ou ela e o Edmundo, como ela será morta. Qual é a alternativa que ela teria, neste momento, tentar mostrar para a comunidade internacional que ela está, inclusive, apostando num diálogo para garantir a transição? Porque ela sabe que o Maduro tem dinheiro suficiente por intermédio da Índia e da China, tem o apoio das Forças Armadas, tem o apoio dos funcionários públicos e tem o apoio daqueles que vivem das bolsas que são dadas. Então, significa... Onde isso? No gato ou no quê? No gato. Ou seja, isso representaria 20% a 25% da população venezuelana. É o suficiente para ele utilizar de todos os instrumentos de força para, se ela for para o embate direto, vai acontecer com ela o que aconteceu com o Guaidó. O Guaidó foi perseguido e não conseguiu sobreviver. Tanto que ninguém sabe mais quem é o Guaidó. As pessoas esquecem dele. Talvez ela esteja tentando uma trégua há um tempo. Uma trégua. Ela está usando uma... Eu vou só para encerrar. Ela está usando uma medida... Primeiro, uma manobra de versionário. Ela está fazendo de conta que vai para um lado, mas ela vai para o outro. E segundo, ela está fazendo uma retirada estratégica. Para não fazer comparação com aquela coisa imunda que aconteceu em 59, mas algo próximo ao que o Fidel Castro fez. Ele desceu, viu, não dava e subiu para a Serra Maestra, fez um recuo estratégico e ficou olhando de cima da montanha ou da serra, olhando para verificar quais seriam os melhores passos estratégicos. É o que eu quero acreditar que ela esteja fazendo. Ainda não é uma detante, ainda não é um alívio de tensões, mas é ela retrocedendo, certa de que não tem armas e de que, como tão bem colocou o professor... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. De que os Estados Unidos, convenhamos, estão acéfalos, no momento estão acéfalos. Então, ela está aguardando e espero que a partir das eleições americanas ela consiga... Primeiro, espero que ganhe uma figura mais incisiva, por assim dizer, no hemisfério norte, que esse apagão completo de Casa Branca que tem se visto. Agora, se vocês me permitirem, dois minutos, só complementando essa notícia sobre a questão da posição do Brasil, tem uma notícia bem interessante que foi pouco ou nada divulgada na grande mídia e que eu achei gravíssima essa semana e que dialoga diretamente com essa questão toda de justiça eleitoral, mostrando que Maduro não respeita a justiça eleitoral e Lula finge hipocritamente acreditar que ele respeita, finge acreditar até que haja uma justiça e uma justiça eleitoral na Venezuela. E por quê? Por que aqui, pessoal, aqui simplesmente essa semana o TSE veio a público declarar que já estão em vigor acordos assinados entre a corte e todas, todas as plataformas digitais, incluindo o X e o Telegram, incluindo plataformas de perfil muito livres. Já estão em vigor esses acordos e por força desses acordos, conteúdos ditos falsos, antidemocráticos, etc., terão de ser removidos em até 24 horas, em prazos bem mais exíguos. Pessoal, acordos inconstitucionais, acordos nulos, porque versam sobre objeto ilícito, que é a censura, a nossa liberdade de expressão. Aqui nem a justiça eleitoral respeita a justiça eleitoral. Exatamente, exatamente. Pessoal, antes de eu fazer o meu comentário, eu só quero deixar um abraço para o pessoal da Voipés. Para quem não sabe, a Voipés cedeu diversos aviões para ajudar no Rio Grande do Sul. É um pessoal muito sério, é uma empresa familiar. Eles mesmos que trabalham, operam a empresa deles. Então, com essa tragédia que aconteceu hoje, quero deixar aqui todo o nosso apoio a vocês e que dê tudo certo e a condolência já antecipada, caso tenha havido vítimas nessa tragédia toda. Mas, discordando um pouco, eu também não acredito que seja a ingenuidade dela. Eu entendo mais que é uma busca, talvez, para garantir uma misericórdia de sobrevivência. É quase que você lutar desarmado contra um exército. Quais são as reais chances dela contra um sistema tão aparelhado, onde o exército faz parte dessa composição, a Suprema Corte faz parte dessa composição. Países vizinhos, que são muito fortes, potências como o Brasil, por exemplo, também fazem parte dessa composição, porque apoiam o regime maduro, apoiam, inclusive, financiando. E se não financiam diretamente, o que é uma mentira, porque financiam sim, financiam através de perdão de dívidas bilionárias. Então, olha para uma pessoa, uma mulher guerreira lutando pela voz de mais de 70% da população, porém, a população desarmada, uma população que não tem capacidade de reação contra um aparato tão forte como está organizado a ditadura venezuelana. Então, eu enxergo até... Não é no Brasil... Não, agora eu estou falando da Venezuela, por maior semelhança que possa parecer. Mas é muito difícil com que uma pessoa, de peito aberto, vá de enfrentamento a um sistema tão organizado quanto é a ditadura venezuelana, que inclusive não é novidade para ninguém. Tem diversos vídeos na internet. Cuba enviou seu exército para lá. russos também estão lá para reprimir qualquer manifestação popular contra esse regime ditatorial. Então, eu enxergo ela como uma liderança muito forte, porém, uma liderança de carne e osso e que sabe que a sua vida está, sim, em risco e a chance dela ser eliminada, como todos os outros opositores já foram, ela é real e depende só de tempo para que isso aconteça. Então, eu enxergo talvez esse movimento como um movimento de buscar ali uma alta misericórdia dizendo, olha, eu vou anistiar vocês caso em um sonho muito utópico a gente consiga vencer um sistema tão organizado internacionalmente como é a ditadura venezuelana. Nossa, eu nem imagino a aflição que ela passa, esse medo de perseguição, de acontecer alguma coisa. Eu fico pensando, se isso acontece no Brasil, eu não sei o que seria de mim. Pois é, né? Exatamente. Você já pensou se você estivesse levando o processo da AGU e tal? Você já pensou? Já pensou se ele estivesse sendo chamado algumas vezes na Polícia Federal para prestar depoimento? Nossa senhora, imagina isso. Por falar algo de algum ministro. Ele nem passa pela minha cabeça. Isso seria uma loucura. Ainda bem que estamos falando de Venezuela. Ainda bem que estamos num renaldo de amor e democracia. Já pensou se ela inaugura o... Amor, amor! Toda vez que eu vejo ela agora me vem a sua voz na mente. Amor! Já pensou se ela inaugura o departamento de democracia do país dela? Que coisa, não? Bom, muitas coisas para se dizer. A primeira delas é que quando a gente tem convicção em relação a alguma coisa, a gente tem convicção baseado em algo, em algum dado da realidade, em algum fato. Então a minha primeira pergunta é, de onde vem a convicção do Brasil, da Colômbia e do México, que a própria Venezuela mostrará ali provas, documentos legítimos que comprovem que foi o Maduro que venceu e não a oposição. Não faz o menor sentido esse tipo de convicção. Ah, eu tenho uma convicção. Convicção em quê? De onde eles tiraram essa informação para ter esse tipo de convicção? Mas, ao mesmo tempo, não surpreende, uma vez que o Brasil cansou de financiar, durante as gestões Lula, ditaduras ao redor do mundo. Então, assim, não é nenhuma novidade. Se ele deu o dinheiro, o que dirá ele ter algum tipo de convicção que custa menos do que o dinheiro em alguns casos? Bom, pessoal, é isso aí, né? Todo mundo já deve estar sabendo também, mudando um pouco de assunto aqui, do avião que caiu hoje em São Paulo, né, gente? Triste notícia, mais de... mais não, né? 62 pessoas e todos partiram dessa. Imagina o desespero dessas pessoas vendo o avião despencar lá do alto, porque até ele parar de ir em linha reta, vai um período ainda, né? Ele não simplesmente para e cai. Vai parando, perdendo altitude, parando e perdendo altitude. E o piloto ali tem que poder falar quando as pessoas percebeu que o avião parou de seguir em linha reta e começou a... Pela hora ali, imagina o que passa na cabeça de cada uma das pessoas, né? O que passa? Pô, um avião caindo, a única coisa que se passa é... Assim, não é a única coisa, né? A única certeza, quer dizer, é que você vai embora, né? A única certeza é que você vai embora dessa. E aí, as pessoas tiveram ali o quê? Os vídeos que eu vi, coisa de 20 segundos para pensar, né? Para refletir alguma coisa. Mas elas tiveram mais de 20 segundos, porque 20 segundos foi quando as pessoas perceberam o avião. Então, elas perceberam antes, até ligar a câmera, apontar para o céu. Cerca de quase um minuto, né? Quase um minuto, até o impacto. Deu para... Dá para passar um filme muito grande, né? Às vezes, em questão de segundos, a gente consegue passar um filme gigantesco. Imagina, um minuto, mais ou menos. Um minuto antes, a pessoa sabendo que ela... Daqui um minuto, mais ou menos, eu não estarei mais aqui à paz. Deve ser... Deve ser... Muito... Nossa... Para quem passa, para quem estava ali, né? Até sentir o impacto. Sobe tudo, né? É triste. Estou tentando imaginar aqui o que as pessoas pensam, mas não dá, né? Só quem está lá mesmo. Na tarde de terça-feira, 9 de agosto, um avião da Vopaz, prefixo, caiu na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, causando uma tragédia de grandes proporções, segundo informações da Prefeitura de Vinhedos, que integra a operação de resgate. Não houve sobrevivente, não houve sobrevivente no acidente. É, e caiu ao lado de uma casa, gente. Ao lado, do lado de uma casa, né? Por pouco, ele não leva também pessoas que não estavam, né? Dentro do avião. Por muito pouco, graças a Deus, não aumentou o número das vítimas, né? Esses aviões aí, cara, olha, é os que mais caem. Esses aviões de pequeno e médio porte, é os que mais caem. Avião, eles grandão lá, graças a Deus, né? Eles não caem. Na verdade, não é que eles não caem, né? Eu não me lembro de quando foi o último que caiu, na verdade. Esse estilo Gol, Latam, não me lembro qual foi a última vez, né? Então, é porque faz muito tempo mesmo. Eduardo Bolsonaro esteve em avião idêntico ao que caiu apenas um dia antes da queda. Vixe. Esse cara ainda fica voando nesses aviões aí. Eu não tenho coragem, não, gente. Sinceramente, nesses daí, eu tô vendo que esses trem tá caindo. Eu não vou nesses aviões. Não vou mesmo. Gelo é apontado como causa provável de tragédia, acidente de avião no interior de São Paulo. Gelo? Gelo? Como assim, bicho? O acidente com o avião voo para a esquerda, da, 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 da. A aeronave envolvida no acidente. Um modelo que historicamente enfrenta desafios em condições de gelo severo. Na quinta-feira passada... Condições adversas de gelo podem ter comprometido a segurança do voo levando ao desastre. Gelo? Eu não entendi ainda. Formação de gelo, inimigo invisível dos aviões. Ah! A formação de gelo nas nuvens, né? Avião virou um papel, bicho. Olha. Olha lá a casa, ó. Olha. Por nada ele caiu na... Olha isso aqui. Por nada, bicho. Ele cai em cima da casa. Por pouco mesmo. Graças a Deus. Não teve mais vítima, né? Infelizmente. Muitas pessoas morreram. Felipe Martins é proibido de pôr morais... De pôr morais... De usar... Ah! Proibido pôr morais de usar as redes sociais... De contatar Bolsonaro. Isso aqui parece piada, bicho. Isso aqui parece piada, gente. Parece brincadeira de mau gosto, né? Proibido de conversar com outra pessoa. Perseguição mil graus, né?